Eu queria agora mudar um pouquinho de assunto, Caio. Eu queria que você falasse sobre técnicas de estudo. Eu queria que você falasse o seguinte. Cagadas que você fez, que você não voltaria a fazer, o modo como você estudou para passar, quantas horas, que nem a gente está falando de horas, tudo bem, você pode repetir, mas qual que é a sua técnica de estudo, matérias que você estudava por dia, uma só, várias, conta aí no modo geral. Ó, polêmica aí. Tem gente que defende só duas matérias por dia. Eu nunca consegui fazer isso. Então, em linhas gerais é assim. Eu vou estudar mais ou menos 50, de 50 minutos a 60 minutos de uma matéria antes de encher a paciência dela. Aí eu já vou querer passar para a próxima. Então, nos dias que eu estudava 6, 7 horas, eu girava 7 matérias. 50 minutos, aí o intervalo de 10, 15, 20 vai depender. E, óbvio, você acorda de manhã, os seus intervalos são mais curtos. E fazia uma pausa para o almoço. E aí, depois do almoço, meus intervalos eram mais longos. E assim, a minha sessão de estudos era... Eu respeitava mais religiosamente. Eu me propus a estudar 50 minutos. Eu vou estudar 51, 52. Agora, o intervalo, com o tempo, já estando organizado, eu dava uma margem maior porque eu ia sentindo o meu corpo. Porque, às vezes, eu sabia... Por exemplo, eu estou aqui, se eu forçar mais meia hora aqui, eu destruo o meu dia. Mas, se eu esperar um pouquinho, eu descansar, eu consigo voltar depois. Isso com relação à divisão de tempo, girando as matérias. Como é que é padrão, assim? A minha sessão de estudos padrão, por exemplo, para absorver um conteúdo que seja de lei seca. Eu vou abrir a lei e eu não tenho a pretensão de aprender tudo naquele momento. Eu sei que é impossível. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu começo a ler o conteúdo, entendendo, e eu vou anotando umas palavras-guia. As palavras-guia, só para ter uma noção do conteúdo. Terminei aquela sessão, eu vou fazer o que eu chamo da técnica do livro fechado. Que entra no estudo ativo, que eu defendo, que é o seguinte. Você está absorvendo o conteúdo? Beleza. Mas, no dia da prova, ele não vai... O pessoal diz isso na internet. É um conhecimento comum que é. A prova não é de ler conteúdo, não. A prova é de resolver questões. Então, você tem que ter o conteúdo organizado na sua cabeça, para não só conseguir recuperar aquela informação de forma rápida e também assertiva, com pouca margem de erro. Então, em lei gerais, eu ia absorver o conteúdo de forma passiva. A depender, por exemplo, eu ia resolvendo mais questões quando eu já tinha batido mais conteúdo. Vai depender. Às vezes, eu vou fazer 50% de conteúdo, 50% de questões. Mas um conteúdo novo, assim, que eu não sei absolutamente nada, eu vou estudar, eu vou ler, e aí depois eu faço a técnica do livro fechado. Fechei o conteúdo com base naqueles tópicos que eu anotei. Tá, mas agora, o que eu lembro disso aqui? Porque, às vezes, a pessoa vai ler um conteúdo e acha que aprendeu tudo. Não, você tem familiaridade. Familiaridade é diferente de conhecimento. E aí, você pode ou resolver questões, ou fecha o conteúdo, fecha o material, e eu vou anotando. O que eu lembro daqui? E aí, isso é isso. Quando você está começando a fazer, é cansativo, é demorado, mas o seu cérebro vai se adaptando. E aí, isso é uma coisa que, no meu caso, me ajudou a aprender muito mais rápido. Porque, desde o primeiro contato, eu estava conseguindo absorver uma boa quantidade de conteúdo. Beleza, fiz isso. Matemática não tem segredo exatas. Eu vou precisar acompanhar o material. E uma brincadeira que eu vou fazer com meus amigos, que é assim, que é uma coisa que me ajudou no TJ, que foi. Como eu disse antes, cara, eu não quero cometer erros aqui. Então, a gente brincava que eram as sandálias da humildade. Português, o que você estudou? Tudo. Matemática, o que você estudou? Tudo. Eu não escolho. Está no edital? Eu vou estudar. Eu vou escolher. E aí, eu ia assistir o conteúdo do professor. No caso, eu assisti o videoaula em velocidade 2. E depois, resolução de questões, por exemplo, exatas, resolução de questões, resolução de questões, exaustivamente. Eventualmente, você vai bater o conteúdo. E aí, você vai só resolver questões das exatas. Aí, depois, você vai aproveitar o banco de dados do site de questões para saber quais são os tópicos preferidos da banca. E os seus pontos fracos. Com base nisso, você vai montar sua reta final lá na frente. Direito, não tem como você achar que você vai abandonar a Lei Seca em algum momento. Não dá. Então, dependendo. Por exemplo, eu já tinha uma familiaridade maior com Direito Constitucional. Então, eu me permitia fazer revisões dando a famosa lidinha. Que não é ideal. E uma matéria que você não domina tão bem. Então, por exemplo, eu recebo comentários lá no canal. Ah, Caio, mas você diz que você precisa. Você termina a sua sessão de estudos no dia. E você tem que fazer uma revisão de até 24 horas. Mas eu estou com a sensação de que eu já aprendi tudo. Então, faz assim. Pega cinco questões do conteúdo de ontem com o material fechado. Vamos ver se você acerta cinco. E aí, com base nisso, você pode fazer a revisão por demanda. Então, no dia seguinte, ao invés de apenas dar a lidinha, que você talvez esteja se enganando ou não, você pode pegar algumas questões rapidinho. Não precisa ser muito tempo. O importante é você ativar a sua memória. E aí você acerta as questões. Talvez você acerte três, R2. Aí, quando você voltar para o material com aquela revisão por demanda... Pô, aí o seu cérebro absorve aquilo como expor.